Olá, minha querida seguidora aqui do Artesanato da Dica. Você tá começando agora, ou já faz artesanato há algum tempo, mas tem medo de carimbar e não sabe carimbar direito? Ah, então você vai gostar do vídeo de hoje, porque eu vou te dar uma dica super legal pra você perder esse medo de carimbar e super fácil de fazer. O que você vai fazer? Depois que você pintou toda a sua caixa, você vai passar verniz nela, esperar secar, pra aí sim você carimbar. Sabe por quê? Porque se você errar na hora de carimbar, você já em seguida com o paninho úmido pra tirar a tinta, a tinta vai sair toda e você vai conseguir carimbar de novo, porque o verniz tá lá protegendo a peça. É simples assim, eu sempre faço isso nas minhas peças, eu não corro o risco de errar na tinta assim sem ter o verniz, porque depois eu não consigo tirar e mancha a peça. Então eu pensei, eu vou passar em cima do verniz, quem sabe assim eu consigo tirar? Aí eu fui lá, testei e deu certo. E agora eu só faço isso. Então se você quer aprofundar nesse conhecimento, eu fiz um vídeo pra você, na prática mesmo, onde eu mostro eu passando verniz, carimbando e tirando a tinta, pra você ver como é fácil. Pra isso, tem um link aqui no post. Eu deixei o vídeo aqui pra você clicar e assistir pra aprender mais como carimbar certinho e perder esse medo de carimbar nas suas caixas. E se você quer receber novidades aqui do Artesanato da Gica, se inscreva no canal se você tá aqui no YouTube, curta minha fanpage lá no Facebook Artesanato da Gica. E se quiser receber aulas exclusivas minhas, te ensinando a forrar caixas com tecido, gratuitamente no seu e-mail, basta também clicar aqui no link do post que ele vai te redirecionar pra você cadastrar o seu e-mail lá pra mim, pra poder conversar com você e te mandar todas as aulas gratuitas que eu tenho disponível. Um super beijo e deixe seu comentário aí embaixo e o joinha se você tiver aqui no YouTube. Tchau!